É inverno no hemisfério norte e os Estados Unidos enfrentam uma nova onda de frio. A expectativa é que a temperatura caia para 30 graus negativos. Mais de 50 pessoas morreram em decorrência do frio. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden teve uma conversa por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O governo americano pressiona Israel sobre a morte de civis na faixa de Gaza. Já são mais de 24 mil mortos desde o início da guerra, em outubro do ano passado.